Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Eu fico olhando para essa anciã, Ana, viúva, com seus mais de 80 anos e o seu coração estava em Deus, o seu coração esperava em Deus, o seu coração se colocava somente na vanguarda de Deus e é por isso que ela servia a Deus dia e noite na sua viúvez e ela teve a graça de contemplar o divino Salvador e por isso ela louvava a Deus, bendizia a Deus, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação. Permita-me dizer a você, louve muito a Deus, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor por tudo que Deus faz e realiza no meio de nós. Eu sei que você possa ter alguns ou até muitos motivos para reclamar, para dizer meu ano não foi bom, tanta coisa negativa aconteceu, a situação não está fácil. Desculpa, você não é um pagão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Reconheça a manifestação de Deus, reconheça que Deus está no meio de nós, ainda que nós muitas vezes não estejamos nele, mas ele não deixa de ser Deus e Pai para cada um de nós. Por isso, movido por esse espírito que moveu Ana, também louvemos a Deus. E por favor, não fale tanto dos seus problemas, das suas aflições, das suas crises, não fale tanto das coisas que não deram certo, fale de Jesus. Ela falava de Jesus para todos os que esperavam a libertação de Israel. Quantos de nós e quantos no meio de nós estão esperando por libertação, libertação da opressão, libertação das situações de escravidão do tempo presente, libertação das situações que não são resolvidas da vida, falemos de Jesus, apresentemos Jesus, levemos Jesus a esses corações, porque nossas discussões, nossas conversas, se tornam discussões e conversas muito tolas muitas vezes, que não levam a nada. Muito pelo contrário, cria um ar de pessimismo, de negativismo, de divisão, de discórdia, porque estamos levando aos outros, muitas vezes, o espírito mundano e não estamos levando Jesus. Jesus que salva, Jesus que levanta, Jesus que resgata, Jesus que nos mostra a direção por onde devemos caminhar. falemos de Jesus, apresentemos Jesus a nós, a nossa casa, a nossa família, aos nossos amigos, colegas de trabalho, ao mundo onde nós estamos. Nós precisamos olhar para essa mulher de 84 anos que dia e noite não cessava de falar de Jesus. falemos, apresentemos Jesus ao mundo. Deus abençoe você.